O Museu do Aljube, Resistência e Liberdade. É lá que se encontra a exposição Mulheres e Resistência, Novas Cartas Portuguesas e Outras Lutas. Foi lá que fui e que encontrei Rita Rato, diretora do Museu e curadora da exposição, e Joana Alves, também curadora. Fui com elas conhecer esta exposição que está no Museu do Aljube até ao final do ano e as muitas lutas que se fizeram e fazem no feminino. Começamos por ouvir as cartas. ... grandes manches de castanhadas, arrastando os pés nas lajas. Percorria aquele chão ao longo do dia, sempre e sempre, e também com as mãos e com os joelhos, e o não levantar os pés era cansaço. Mas mais ainda esforço desnecessário, num chão todo conhecido. Estou com Rita Rato e Joana Alves, que são as curadoras da exposição Mulheres e Resistência, Novas Cartas Portuguesas e Outras Lutas, que está no Museu do Aljube, em Lisboa. Joana, Novas Cartas Portuguesas e Outras Lutas. Para quem não sabe, o que são estas Novas Cartas Portuguesas? Então, As Novas Cartas Portuguesas foi um livro que começou a ser escrito há 50 anos atrás, ou seja, em 1971, por três mulheres, três marias, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. E nesta exposição, nós queremos comemorar o início dessa escrita e explicar como foi esse processo da escrita do livro. Sim, e as outras lutas, ao mesmo tempo que estas mulheres estavam a resistir através da escrita, da literatura, muitas mulheres antes delas, ao mesmo tempo e depois, continuaram outras lutas nas suas fábricas, nos campos, pronto, por todo o país. Rita, estas três marias são talvez os nomes femininos mais marcantes e mais conhecidos da luta e da resistência, mas há muitas mais mulheres que ficaram sem se ouvir, certo? Sim, as três marias dizem respeito a um processo de 71, que foi quando o livro começou a ser escrito e foi apreendido logo pela censura, três dias depois. Elas foram alvo de um processo judicial e, portanto, só depois do 25 de abril é que foram absolvidas. E esse processo da escrita do processo judicial é também um processo que as envolve num acto de resistência que teve solidariedade internacional e nacional muito forte. Mas para além destas três marias, desde sempre, e esta exposição fala sobretudo a partir da década de 30 até ao 25 de abril, muitas marias, milhares de mulheres anónimas, travaram lutas muito importantes, de natureza muito diferente, com percursos diferentes, operárias, também intelectuais, também camponesas, também outras mulheres com um papel destacado também na luta antifascista, nas listas da oposição democrática. E então, de certa forma, esta exposição pretende homenageá-las e também nos fazer refletir e continuar a inspirar as marias de hoje a resistir e a lutar pelos seus direitos e pela liberdade. Você nos entra um bocadinho na exposição para perceber de que forma é que é feita essa homenagem? Nós temos a exposição dividida em dois grandes núcleos. O primeiro núcleo relativo às novas cartas portuguesas, um outro núcleo relativo ao enquadramento ideológico e da condição das mulheres no regime fascista e depois a resposta ainda, e apesar de todo este enquadramento ideológico repressivo, mas também na prática do dia-a-dia muito repressivo quanto ao papel da mulher, apesar de tudo isso, todas as lutas foram travadas. E temos depois os testemunhos de 16 mulheres que tiveram percursos muito diferentes de resistência na clandestinidade, na semilegalidade, outros papéis também importantes. E o museu tem recolhido esses testemunhos desde 2015 e nós temos um vídeo sobre concertos dessas 16 mulheres. Então, de certa forma, a exposição tem dois grandes núcleos. As cartas e o que veio antes, em simultâneo e depois das cartas, num processo que, de certa forma, enquadra as novas cartas num processo mais geral de resistência e de luta das mulheres no nosso país. Onde é que foram encontrar todos estes testemunhos que foram descobrindo para ter aqui nesta exposição? Então, como a Rita disse, os testemunhos das mulheres que viveram na clandestinidade e que tiveram presas é um processo que já se iniciou em 2015 e temos vindo a recolher e continuamos a recolher esses testemunhos. Em relação ao processo das Três Marias, mergulhamos mesmo no livro e depois, com a ajuda da Torre do Tombo, conseguimos ter nesta exposição, que acho que a valoriza muito, os processos originais de censura. Primeiro que a Natália Correia, até podemos ver, teve em relação à antologia de poesia portuguesa erótica e sátrica e está aqui um dos volumes e dá para ver o tamanho deste volume. Ainda existe outro igual, que foi a Natália Correia que depois ajudou na publicação das novas cartas portuguesas. Depois temos o processo da Minha Senhora de Mim, que foi publicado em 1971 pela Maria Teresa Horta, pelo qual ela foi perseguida e chegou mesmo a ser agredida por três pites. E daí a frase da Maria Velha da Costa, que é, se uma mulher sozinha consegue, ou causa esta confusão, este burburinho, este escândalo, o que aconteceria se fôssemos três? Então é a partir daí, é o ponto de partida que dá para o início da escrita das novas cartas portuguesas, que depois de publicado, como a Rita disse, foi logo apreendido e está aqui também o processo onde dá para ver claramente que o livro foi proibido. Também no processo da PIDE, eles admitem que o facto da repercussão que estava a ter internacionalmente contribuiu para que o processo não seguisse para a frente e que elas não fossem presas. Ou seja, a solidariedade internacional ajudou em muito à luta destas mulheres. Vê-se aqui nestas paredes até algumas das palavras de ordem, digamos assim, de apoio a estas mulheres, porque gerou uma certa onda de apoio. Sim, foi uma onda enorme. Nós temos a dizer de Boston a Paris, mas também passou pelo Japão. Porque em Portugal nós vivíamos ainda durante o período fascista e, portanto, nós inclusivamente temos na exposição exemplos de notícias pré e pós 25 de Abril. Portanto, no pré 25 de Abril a notícia diz que é um abuso de liberdade de imprensa e há um julgamento secreto das novas cartas e só depois do 25 de Abril, com todo o movimento de solidariedade internacional, é que elas são absolvidas. E, portanto, o processo de solidariedade internacional que a Joana agora dizia que aconteceu foi anterior ao 25 de Abril. E, de facto, começou a revelar também uma face muito repressiva do regime sobre três mulheres intelectuais e, de certa forma, também a demonstrar a violência do regime contra as mulheres que escreviam sobre a luta das mulheres, sobre o seu corpo, sobre o prazer, sobre coisas que o regime entendeu e classificou como insanavelmente pornográfico e atentatório da moral pública. A solidariedade com as Três Marias teve uma repercussão muito evidente. Em Portugal teve, porque muitos escritores também e outras figuras destacadas, opositores ao regime, foram testemunhas das Três Marias durante o processo, mas a divulgação mediática do processo teve um impacto internacional muito maior que a nível nacional, porque cá existia uma censura que impedia... Sim, e que, na verdade, ainda continua assim. Acho que foi o que motivou a Rita a fazer esta exposição, é que achamos que o livro não é tão conhecido quanto deveria. E estamos a falar de um dos livros, ainda hoje, que foi dos livros mais traduzidos de sempre da literatura portuguesa. Então é importante falar dele, ele continua atual, o facto das mulheres se solidarizarem para as suas conquistas continua mais atual do que nunca, então era um bocadinho essa mensagem que também queríamos passar com a exposição. E convidamos mesmo as pessoas a sentarem-se, a ficarem, a conhecer o livro, nós temos um ponto de escuta e umas cadeiras para as pessoas sentarem, temos o livro para as pessoas pegarem nele e convidá-las também a conhecê-lo. Exatamente, porque também nos apercebemos que, apesar de ser uma história e um processo tão incrível, tão original desde a sua origem, da forma como foi escrita a seis mãos, sem nenhuma delas identificar a autoria dos textos, pelo próprio processo de solidariedade internacional que gerou, da própria coragem delas as três, hoje muitas mulheres em Portugal não conhecem esta história, não conhecem este livro e daí também associar as novas cartas à luta mais geral das mulheres e dar a conhecer também o livro e estas três autoras incríveis. Menina Maria, é de todo o coração que ao escrever esta minha carta lhe desejo que esteja de saúde. Eu, no momento atual, estou bem, graças a Deus, junto de todos os meus camaradas, menos do Júlio da Tia Maria Ana, por quem eu soube a morada da Menina Maria, que está no hospital, sem uma perna, não sei o que vai ser dele quando regressar ao Carvalhal, pois para o Amém da Terra uma perna faz falta, e ele não sabe fazer outra coisa, e não tem ofício de nada e tão apegado está ao desespero, por isso que chora todo o dia e toda a noite, sem tino. Após a apreensão do livro e o desenvolvimento do processo judicial contra as três Marias, a 7 de maio de 1974, já após o 25 de abril, houve uma nova fase do julgamento, onde delas foram absolvidas, e onde o juiz Acácio Lopes Cardoso diz que o livro não é pornográfico nem é imoral, pelo contrário é uma obra de arte, é de elevado nível na sequência de outros que as autoras já produziram. O que também torna muito evidente que o processo revolucionário e o 25 de abril foram decisivos para a absolvição destas mulheres, uma vez que nós não sabemos exatamente o que é que aconteceria, se tal não tivesse acontecido. A Natália Correia foi condenada pela antologia portuguesa erótica e satírica, anos antes, e portanto o que sabemos é que o 25 de abril para estas três Marias e para as mulheres em geral, no reconhecimento dos seus direitos, do direito ao voto, do direito sem discriminações no acesso a todas as profissões, depois no direito ao divórcio e muitas outras dimensões da vida das mulheres, da igualdade salarial, foi um momento marcante na vida das mulheres. A deficiência, que talvez seja de reconhecer no livro, de uma forma ou de um estilo que não é acessível a todas as mulheres, quando no fundo vocês pretendiam fazer chegar essa mensagem a todas as mulheres. Eu pego nessa deixa, não me esqueci dela, ficou lá um bocado atrás, para acusar o livro disso mesmo. Parece-me que o livro não tem a linguagem das coisas simples que chegam às pessoas. Parece-me que o livro, na maioria das suas páginas, utiliza uma linguagem densa, rebuscada. Vamos lá, em termos correntes, é um bocado chato. O que é que vocês têm a dizer a isto? Eu tenho a questão de fazer pelos dois problemas. Um, que é inacessível, portanto que dificilmente é acessível à maioria das pessoas, ainda não tem uma linguagem simples, e que isso é uma contradição na medida em que a mensagem do livro seria para todos. Esse problema a mim não se me põe, porque eu penso que realmente o livro, ao início, a intenção não era ser propriamente um manifesto nem um panfleto. Era, como lhe disse, uma experiência que logo se viu o que é que ia dar, o que acontecia. Depois você disse que era chato. Pois eu acho que sim, que é capaz de ser chato, pois porque não, se calhar a sua opinião vai ser a opinião de outras pessoas também. Bem, esta entrevista feita logo após o 25 de Abril e a absolvição das Três Marias demonstra que mesmo após o 25 de Abril havia uma perspectiva também paternalista sobre a forma como o processo foi dirigido e, de certa forma, as perguntas que são feitas às Três Marias, elas têm que respirar fundo antes de perguntar, porque algumas das questões têm uma perspectiva também a partir da condição dos homens. Quando elas tiveram que a Maria Três Horta foi agredida, portanto, este processo foi um processo duro. Escrever um livro nas condições em que elas escreveram não é o mesmo que escrever uma receita culinária. O livro tem uma densidade e uma entrega muito grande e, portanto, o tipo de perguntas que é feito ignora, de certa forma, isso, porque o jornalista chega a classificar o livro como chato e depois a Maria Velha da Costa diz que só cada pessoa que o ler é que saberá. E, portanto, com esta exposição também podemos convidar as pessoas a fazer isso. Só cada pessoa que ler o livro a partir da sua perspectiva, com a sua sensibilidade, é que saberá classificar o livro. Para mim, o livro é revolucionário. Nem o 25 de Abril, que acabou com o machismo, como todas nós sabemos que ele ainda está aí, é preciso ser combatido. mas, apesar de todas estas conquistas, não me quero estar a tornar repetitiva, mas ainda há muita coisa por fazer. Tereza. Pois, eu estou de acordo com a Isabel e com a Fátima, quando se diz que, na realidade, nós não somos obrigadas a escrever coisas mal escritas ou tão claras. É necessário que realmente as pessoas consigam, todas as pessoas, ter uma determinada cultura para, realmente, conseguir entender todas as coisas. Mas há uma coisa só que eu te queria dizer. É que tu és o quarto homem que faz, precisamente, essa... que me diz isso. És o quarto homem que me diz que o livro é chato e que não o consigo ler até ao fim. Ao passo que... Ao passo que nenhuma mulher disse isso, muito antes, pelo contrário. Percebes? Todas as mulheres o têm entendido, o têm lido até, digamos, avidamente. Então, para o segundo núcleo. Aqui é importante fazer uma paragem só para enquadrar a Constituição 33 e o Código Penal Português, em que, de certa forma, discrimina legalmente na lei fundamental da Constituição, que a igualdade perante a lei envolve todos, salvas as diferenças quanto à mulher resultantes da sua natureza e do bem da família. É uma igualdade que a Constituição consagra, salvas quanto à natureza da mulher. E isso também determina muito do pensamento lógico, da opressão, de submissão da mulher na sociedade. E depois temos alguns exemplos de propaganda da mocidade portuguesa feminina sobre o enquadramento da mulher. A mulher no lar, a mulher muito reservada a um papel de submissão dentro das quatro paredes da casa, como se varre, como ensina a limpar o pó, como deve ser uma mulher ideal. O casamento, não é? Também aqui casaram sacramento para ser uma verdadeira mulher, é um dos anúncios. Exato. E, portanto, as mulheres que não quisessem casar estavam, desde logo... Não seriam uma verdadeira mulher. Exato. E, portanto, de certa forma, esta parte, há um enquadramento que depois continuamos sobre o contexto de discriminação das mulheres e de opressão das mulheres, em contraponto com as fotografias que temos atrás, que apesar de um contexto ideológico e prático de grande repressão, na verdade as mulheres lutaram e resistiram de forma muito corajosa pelos seus direitos, enfrentando todas as discriminações no cotidiano. Aqui temos um mapa que faz um apanhado, desta década de 30 até ao 25 de abril, de todas as lutas operárias camponesas, antifascistas e outras jornadas de resistência, é assim que lhes chamamos. De certa forma, este mapa explica e territorializa a resistência das mulheres para lá do que historicamente é mais conhecido na cintura industrial de Lisboa e nos campos do Sul. E provamos, através do levantamento de várias lutas, e são lutas dirigidas essencialmente por mulheres, e este apanhado são mais de 400 lutas, que de Viana do Castelo à Guarda, de Vila Real, à Leiria, a Faro, à Madeira, mostram que em condições muito difíceis as mulheres lutaram por melhores salários, contra discriminações salariais, exigirem balneários para elas, exigirem igualdade salarial e aumento dos salários, porque as mulheres ganhavam menos que os homens, e isso estava consagrado na lei a discriminação salarial, as marchas da fome da década de 40. Então, de certa forma, convidamos as pessoas a levarem a legenda do mapa para casa e a poderem também perceber nos seus distritos, nas suas localidades, que lutas aconteceram e também a pesquisarem mais e a descobrirem mais também sobre elas. Esta era uma parte do edifício que era menos visitado, é um piso menos um, e que era um piso onde existiram escavações arqueológicas e onde foram descobertos vestígios importantes, e nós também, de certa forma, ao colocar aqui o vídeo com os testemunhos das 16 mulheres, obrigamos as pessoas a conhecer mais o edifício e também criamos um espaço em que podemos Podemos ouvir os testemunhos da Aurora Rodrigues, da Faustina Barradas, da Conceição Matos, da Helena Pata, da Diana Andringa, da Helena Neves, de Eulália Miranda, da Hermínia Vicente, da Isabel do Carmo, da Maria Lourença Cabecinha, da Luísa Sartes Filho de Cabral, da Maria Machado, da Manuela Bernardino, da Mariana Rafael, da Margarida Tengarrinho e da Sara Amancio. Algumas tiveram presas, outras tiveram mais de 30 anos na clandestinidade sem nunca ter sido presas, a Mariana nasceu na clandestinidade e os seus filhos nasceram na clandestinidade sem nunca ter sido felizmente presas, outras tiveram presas muitos anos e outras também viveram momentos de resistência, estou-me a lembrar, por exemplo, da Aurora Rodrigues e o processo da luta estudantil com o assassinato do estudante Ribeiro Santos e outras, que partilharam com o Museu do Aljub ao longo destes anos, também suas experiências de resistência e das suas motivações, porque é que lutaram, como é que lutaram, como é que se organizaram e de certa forma nós conseguimos também unir todos estes testemunhos e perceber que com percursos diferentes, com origens diferentes, com experiências diferentes, a resistência e a coragem fez sempre parte da vida das mulheres no nosso país. Até porque são nomes que se calhar não se vê normalmente associados quando se fala da luta antifascista e da resistência, não se ouve assim tantos nomes de mulheres e foram muitas que resistiram. Sim, foram mesmo muitas, muitas delas anónimas e daí nós querermos dizer o nome delas, mostrar a cara delas, contar a história delas, porque foram fundamentais nesta luta contra o fascismo, foram também presas, torturadas, muitas serviam de apoio e na luta também por melhores condições dos presos, que houve esses movimentos também e não devem ser esquecidas, claro que não. E muitas outras ficarão por dizer também, mas é importante homenageá-las e ganhar também com elas força para resistir às lutas de hoje, porque ainda não está tudo conquistado, ainda é um longo caminho, mas que vamos fazendo. Até porque a visita a esta exposição também pretende, assim como ao museu, ser um ponto de partida, não é um ponto de chegada que muitas mulheres e muitos homens venham visitar esta exposição e fiquem com vontade de investigar mais, de conhecer mais, de conhecer que outras mulheres para além destas e de certa forma também possam estimular o seu interesse, a sua perspectiva crítica, as suas pesquisas sobre outros episódios da resistência, sobre outras figuras. Mas, de certa forma, nós aqui temos o espaço limitado para falar sobre estas e todas as anónimas queremos falar. Mas, de certa forma, o que também fica muito evidente e na preparação da exposição sentimos muito isso, é que felizmente são tantas milhares de marias que nunca será possível falar de todas e, portanto, cada um também e cada uma poderá continuar a fazer esse trabalho de homenagem, de inspiração e de força, porque existem, de facto, questões que são muito atuais sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, sobre a igualdade salarial, sobre a não discriminação, sobre o direito à habitação, sobre a independência económica das mulheres, sobre as questões do parto e os direitos também das mulheres no acompanhamento e durante o parto, do planeamento familiar, questões do acesso a cargos dirigentes por parte das mulheres e, portanto, mantém-se muita atualidade da luta. Agora, não estaríamos aqui sem elas. ...coitado para ali esquecido, a contas com o desgosto. A verdade, menina Maria, é este medo que a gente apanha quando para cá vem e não nos larga mais, sempre a gastar o peito da gente. Mulheres e Resistência, novas cartas portuguesas e outras lutas têm entrada gratuita e está no Museu do Aljube Resistência e Liberdade até ao final deste ano. Paralelamente à exposição, acontece um ciclo de cinema que, no dia 17 de junho, apresenta o documentário de 1974, chamado As Três Portuguesas, de Delphine Serig, bem como Delfine Carrol, de 2019, realizado por Calixto McNulty. O Museu do Aljube Resistência e Liberdade...